Música Essa aqui é a principal cachoeira do Riacho do Arrozinho. Música Está assim, maravilhosa. Música Aqui ela vai descendo em direção ao brejo de Jaimão, que deságua na Forte Grande de Idoalândia. Música 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 Sou professor Romilson Queiroz. Música Estou aqui na principal cachoeira do Arrozinho, na tarde do dia 26 de janeiro de 2020. Música 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 Música